Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um Pergunte ao Casal. Esse é o nosso quadro de perguntas aqui, que vocês mandam as perguntas e a gente responde. A primeira pergunta é do Jonathan Walter. Como é trabalhar com audiovisual? Dá pra viver através desse trabalho sensacional? Guys! Na verdade é tudo mentira, entendeu? Meu pai é médico, o pai do Lucas é... Ele é... Diplomato. Sei lá, não sei o que diplomata eu faço. Guys, seguinte, cara, é muito legal ver essa pergunta porque eu também me fiz essa pergunta quando eu comecei na minha carreira como audiovisual. Eu vi alguns amigos que na época tinham um carro e eu perguntei Cara, dá pra comprar um carro sendo videomaker? Sério? É isso mesmo? É porque eu sempre gostei muito do que eu faço. Eu sou apaixonado por produção de vídeos. E desde quando eu comecei a produzir vídeos eu falei Cara, será que é possível? Porque a gente tem muito isso. A gente aprendeu que o trabalho é algo ruim, né? Que o trabalho tem que ser algo chato, algo que você não tá gostando, não tá gostando, que você ganha pouco, que trabalha muito. E sim, cara, é possível você viver somente do audiovisual. Nós, casal Rec, vivemos somente do audiovisual. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo muito que você assista o vídeo em que a gente conta a nossa história pra vocês entenderem. Pra quem quiser também conhecer o nosso trabalho, a gente não tem só o YouTube, né? Que já é um puta trabalho, dá até trabalho mais trabalho que cliente. Mas no Vimeo também, no nosso canal no Vimeo, lá Casal Rec no Vimeo, tem todos os vídeos do Casal Rec que a gente já produziu pras empresas. Hoje a gente tá trabalhando com poucas. Tem clipe, casamento, tem institucional, tem várias coisas. Então, hoje a gente trabalha com poucas empresas, só com as empresas que a gente escolhe, isso é um ponto muito legal. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível viver bem de audiovisual. É possível viver de audiovisual e viver bem de audiovisual. Claro que isso com uma ressalva muito importante. Isso não depende necessariamente da produção do vídeo. Ganhar bem como videomaker, ser um videomaker renomado. Tudo isso vai depender muito de como que você vai gerenciar os seus trabalhos, o network que você tem, como que você se vende, como que você faz toda essa parte. O vídeo é só a pontinha da SBR. A pontinha, é isso que eu ia falar. Dá sim pra viver de vídeo, mas engloba-se muito mais do que eu apertar o rec, muito mais do que eu fazer vídeos. Então, entra dentro desse meio. Gestão de empresas, gestão de pessoas, network, divulgar o seu trabalho, marketing, entre várias coisas. Então, o fazer o vídeo é a pontinha, que é a pontinha mais legal, mas envolve muito mais que isso. Eu acho que o começo, como todo começo de profissão, é despretencioso. Desprende muita energia pra você entender como as coisas funcionam, mas depois de um tempo vale a pena. Vale muito a pena. Então, é você entender que esse começo de aprendizado, esse começo de se descobrir dentro do meio, esse começo de carreira, é sim, você desprende um pouquinho de energia, mas vale muito. Desprende não, um pouquinho, né? Desprende muito a energia. E assim, é o que eu sempre falo, você pode ser o melhor videomaker do mundo, mas se você não sabe se vender, se você não sabe conversar com pessoas, se você não sabe negociar, você vai continuar com dificuldades. Então, assim, aprenda sobre produção de vídeos, porque você tem que dominar a técnica, mas depois que você dominar a técnica, aprenda sobre como lidar com pessoas, como conversar, como negociar, como vender o seu próprio trabalho, saber quem você é também. Tudo isso vai agregar demais. Então, dá pra se viver de vídeo, dá pra se viver muito, muito bem a ponto de você se perguntar se aquilo, tudo que tá acontecendo é real. E vai depender não só do vídeo que você faz, mas de tudo que engloba. A segunda pergunta é do Caleb Portela. Como eu faço pra ter um vídeo profissional editado e gravado com o celular? A minha dica é, se você quer ter um vídeo profissional com o seu celular, a primeira coisa é você aprender que o seu celular, pra ele ter uma qualidade legal, ele tem que ser tratado como uma câmera. Independente se é um celular, vai ter que ter luz, vai ter que ter áudio bom, a gente tá a 3 metros de distância da nossa câmera. Vai ter que ter áudio bom, vai ter que ter luz boa, vai ter que saber editar, vai ter que saber captar, vai ter que saber colorir. E todos esses micros fatores, todos esses fatores aí, que eu gastei demais, né? Todos esses fatores vão te ajudar demais, vão fazer muita diferença. E claro, hoje na internet tem vários cursos que estão disponíveis pra você, como o que está aqui abaixo do Casal Rec de filmagem de produção de vídeos com smartphone. Mas também tem muito conteúdo gratuito. Aqui no nosso próprio canal, linkado nessa playlist maravilhosa aqui, tem uma playlist pra você conseguir produzir vídeos com o seu celular. A galera, às vezes, a galera faz muita pergunta pra gente e pesquisa pouco. Então se você colocar qualquer assunto, celular Casal Rec, vai aparecer todos os vídeos que a gente já fez falando sobre celular. Edição Casal Rec, Color Grading Casal Rec, tudo isso que você pesquisar vai aparecer todos os milhares de vídeos que a gente tá fazendo aqui. Porque a gente tá fazendo vídeo há muito tempo e muito vídeo. Então tem várias playlists também, então dá uma olhada. E eu acho que muito mais do que olhar é fazer. Então praticar pra você chegar ao seu nível profissional com o celular. É o que a gente tá falando. É muita dúvida pra pouca prática. Exato. Pergunta número 3 é do Leandro Cavalcante. Quando poderemos comprar essas camisas super legais? Como essa aqui, olha. Hoje eu estou sem a camisa. Essa aqui tem um fotômetro. Todas as nossas camisas são da reserva. Olha só que coisa legal. Só pra vocês entenderem, a gente fez as camisas do Casal Rec pensando em todos os videomakers, né? Muito da nossa área aí. E é uma parceria que a gente fez com a reserva, cara. E todas as nossas camisas, cada camisa que você compra, você doa 5 pratos de comida também. E a qualidade é da reserva, hein? Pergunta número 4 do Wilker. Qual a diferença entre filtro e LUT? Excelente pergunta essa pergunta. Qual a diferença entre filtro e LUT? Resumindo, é a mesma coisa. Provavelmente, quando você vai explicar por um leigo, é muito mais fácil você falar que um filtro, que um LUT é um filtro, do que você explicar o que é. Mas, pra você que já está em busca de informação, um LUT, ele é um arquivo de conversão de cores, que ajuda você a chegar em algumas cores que seriam muito mais difíceis fazer com ajustes finos na mão, tá? E aí esses LUTs, tem diversos tipos de LUTs. Tem o LUT de correção e o LUT de coloração. O LUT de correção, ele só transforma o seu arquivo que veio assim, ó, totalmente flat, em um arquivo com correção. E depois vem o LUT de coloração. São dois LUTs diferentes, tá? Então o LUT, ele é um arquivo que transforma as cores do seu vídeo, que muda as cores do seu vídeo. Resumidamente, é isso. Tem um outro vídeo linkado aqui no card também, que a gente dá uma aula sobre color grading e aí tem isso lá. Não deixei nem a Dani falar, falei demais. Não, não, o Lucas falou muito. Foi hoje, foi. Pergunte ao Lucas. Me demite, amor. Hoje foi, pergunte ao Lucas. Fala demais. Não dava conseguir falar que tava com a boca enchar. É, aí ficou, acumulou tanto que a galera soltou tudo. Então vamos lá, para a última pergunta, pergunta do Gabriel Martins. Qual o momento para sair do CLT? Tô no começo da minha produtora e tentando conciliar com o meu outro emprego. Então, o que eu acho legal? Eu acho que quando você começa a ter um outro emprego, né? Você é CLT e você tá sendo videomaker ou sendo qualquer outra profissão, é interessante, primeiro, você não chutar o pau de, que eu acho que isso é um erro que muita gente faz. Ah, não, cansei disso, vou chutar o pau de. É legal você ter um preparo, principalmente um preparo financeiro. Por quê? O CLT é o emprego que você tá ali, você tá trabalhando, você tem o seu dinheiro todo mês. Já na produção, a produção de vídeo, existem... É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, setembro, por exemplo, setembro é o mês dos casamentos, normalmente. Então tem muito. De dezembro, janeiro, pode ter festa, mas não tem tanto. Carnaval, já tem muita coisa. Então, é uma outra perspectiva você ter um salário flutuante, tanto o seu salário quanto o rendimento da produtora. Então, uma coisa legal é você ter o que a gente chama aí de reserva de emergência pra você e pra sua empresa também. Então, isso vai te assegurar, vai te dar um respiro pra você conseguir fazer que aquele seu plano de ter um outro trabalho dê certo. Eu acho que quando você conseguir fazer essa reserva de emergência, já ter já um nicho definido, você já ter clientes, já ter um workflow legal ali da sua produtora, aí sim é hora de você dar adeus à sua LT e seguir na sua vida normal. Mas é uma decisão difícil, uma decisão que demanda tempo e também que você tem que pensar muito bem. E acaba que você vai saber melhor que a gente qual o momento certo de sair. Eu sei que muita gente faz essa pergunta esperando que a gente responda por você e que assuma a sua própria responsabilidade. Mas a ideia disso que a Dani falou é porque o seu sonho, às vezes seu sonho é viver da produção de vídeo. Aí o seu sonho se torna o seu pesadelo por você não ter sabido. Não, sabido não. Por você não saber. Por você não saber. O que que é? Existe sabido? Você não sabe? Comente aí embaixo se você usa sabido alguma vez na sua vida. Por você ter sabido qual a hora certa de sair. É isso aí mesmo, guys. Todo mundo entendeu? Comenta aí embaixo. E eu acho que legal também, tem muita gente que tá começando também no audiovisual e fica muito nessa dúvida. Então a dica que a gente dá também é o quê? Faça um pouquinho todos os dias. Se você tem o seu trabalho aí de 8 às 17, 8 às 18, não importa que hora seja, mas tire 30 minutos do seu dia pra você poder estudar audiovisual. Tira um dia da semana pra você se dedicar ao seu segundo projeto que aos poucos, antes você tinha o seu trabalho normal, você tinha esse trabalho aqui que era uma esperança. Quando você vai dedicando, isso vira e aí você vê que você pode ir tranquilo, ou você pode se desprender e cortar esse cordão da CLT e viver de audiovisual. Mas tem que ter muito cuidado porque é um salário flutuante no começo, pra você se estabilizar demora um tempo e a gente tem que pensar nisso antes. E vou deixar como conclusão dessa resposta um livro que eu li agora durante a quarentena que se chama Seja Livre, da Mary Ann... Da Mary Ann, eu não lembro sobre o nome dela. A gente vai botar aqui no link. Ela escreveu esse livro falando sobre o Seja Livre, que é justamente você ficar livre do modelo tradicional de trabalho que a gente foi adaptado, tá? Que a gente não é tão incentivado a ser empreendedor no Brasil. A gente foi treinado e adaptado e condicionado, tanto familiarmente, falando, quanto também de sociedade, pra você servir as grandes corporações e você não ter a própria empresa. E nesse livro, da Mary Ann, que se chama Seja Livre, ela fala como que você pode fazer isso que a Dani falou, de todos os dias você poder ser, né, já começar a sentir a vida que você quer ter. Às vezes você quer ser um videomaker, às vezes você quer ser um fotógrafo, um design, e não sabe como fazer isso ainda. Nesse livro ela fala como que ela foi treinando a capacidade dela de executar isso todos os dias um pouquinho até que se tornasse o trabalho oficial dela. Então chama Seja Livre, tem disponível tanto pra áudio quanto pra livro. Vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então é isso, guys. Terminamos mais um Pergunte ao Casal. Talvez seja o último do ano, vamos ver aí como é que vai ser. Mas deixa aqui a sua pergunta aqui embaixo pro nosso próximo vídeo. A gente escolhe as 5 melhores perguntas pra gente responder num próximo vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita pra poder conhecer a nossa história também, pra você não simplesmente seguir esse casal com rostinhos bonitinhos. Minha rostinha é bonitinha. Então eu convido você pra poder conhecer todos os outros vídeos do canal, conhecer essa playlist aqui de quem é o Casal Rec, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você quer aprender audiovisual? Aqui na descrição desse vídeo tem todos os nossos cursos, tanto o Filma aí, que é de produção de vídeos com celular, o Muvon de movimento de câmera, o Final Cut pra você aprender a dominar a ferramenta em que a gente edita esses vídeos também. Tem aqui também o nosso Masterclass Color Grading, e também o nosso curso de iluminação, o Gênero da Luz, que ele está fechado por agora, mas temporariamente a gente abre. Se você quiser ficar por dentro, é só entrar no link aqui na descrição. Muito obrigado, guys, e até o próximo vídeo. Meu! E quem ficou no pós-crédito? Quem ficou no pós-crédito? Hoje eu falei mais que a Dani. Hoje o Lucas está muito falador, eu não sei o que aconteceu, ele ficou tanto tempo parado, sem falar, sem fazer vídeo, que disparou, entendeu? Eu fazia a pergunta aqui, não deixava nem eu falar, eu fiquei assim. Mas são perguntas que eu adoro falar sobre. É porque essas perguntas aí, a gente sempre conversa muito sobre, essas mesmas perguntas que vocês fizeram, a gente sempre conversa sobre. E aquela primeira, que foi de você trabalhar com... Se é possível, é. Cara, é uma pergunta muito legal, porque é uma pergunta que eu me fiz várias vezes. Será que eu vou conseguir levar a minha vida produzindo vídeo, tipo, como videomaker? E é muito doido, porque hoje, né, quatro anos depois que a gente começou o projeto junto, que a gente começou a produtora junto, é a gente ver tudo o que a gente está vivendo, e a gente ver como é que era a nossa vida antes, e a gente fala, nossa, olha o salto quântico que a gente deu, assim, de onde que a gente estava, para onde que a gente chegou, tanto em nível de produção, quanto em nível de casal, quanto em nível de... No nosso trabalho, quanto em nível financeiro. Então, isso é muito legal, ver esse crescimento acontecendo, e ver que isso é possível com o vídeo. Então, é muito legal, a gente fica muito feliz com isso. E vocês conseguem ver essa evolução assistindo o vídeo da nossa história, que está linkado aí no card para vocês verem, ou assistindo os primeiros vídeos do canal, porque hoje, quem chegou aí, né, vê só os vídeos mais recentes. Bota assim, mais antigo, é, bota assim, mais antigo. É, vê o primeiro lá, e além disso também, quem quiser ver antes do Casal Rec, os registros que eu já fazia no meu canal, lá no meu canal também tem o Casal Rec antes do Casal Rec, entendeu? Quem eu tive que convencer a patroa aqui, né, minha galera? Que ideia do tema para vídeo. Convenci minha mulher a trabalhar comigo. Minha mulher é tão estranha, né, minha mulher. É, a mulher também não gostou. Mas é massa, olha mesmo. A gente vai fazer um vídeo assim, ó, convenci minha mulher e olha no que deu. É isso aí, guys. Obrigado. O microfone fica bem aqui, ó. Vou botar o hashtag do coisa aí, hashtag saída CLT. Hashtag saída CLT. Quem ficou até aí no final?